E um jovem que estava desaparecido desde a última sexta-feira foi encontrado ontem em Guaíra. Raul Estanazio já está na tela e eu vou te perguntar, em que situação houve esse encontro? Pois é, Parang, infelizmente, né, ele já estava sem vida. Na última sexta-feira, Cristiano Martins Pereira, ele que tinha 22 anos, saiu para pescar nas águas aí do lago de Itaipu e não voltou. Os familiares relataram que ele não era pescador, então provavelmente não tinha experiência. Na última sexta-feira, fez bastante vento e ondas, né, foram formadas no lago de Itaipu. Provavelmente, o barco, então, tenha virado e ele tenha, então, se afogado. Os familiares, ao sentirem a falta do jovem, isso porque ele não retornou para casa, acionaram, então, os bombeiros que iniciaram as buscas. Uma força-tarefa foi montada entre bombeiros e também marinha do Brasil, a fim de encontrarem o rapaz que tinha 22 anos. As buscas aconteceram em uma grande extensão do lago de Itaipu, nas proximidades de Mercedes, entre rios do oeste, enfim. E ontem, durante a tarde, o corpo foi encontrado às margens do lago de Itaipu, do lado paraguaio. O IML foi acionado, esteve no local, o corpo do rapaz, então, foi recolhido e trazido ao Instituto Médico Legal aqui da cidade de Toledo. Infelizmente, mais uma fatalidade, mais um jovem que, infelizmente, acabou se afogando nas águas aí do lago de Itaipu, Paranga.